Muito boa noite a você que segue acompanhando a nossa transmissão ao vivo, direto do Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário Tietê, em São Paulo. Seguimos online no YouTube, no Facebook da Caixa e da RedeTV para os demais sorteios desta quinta-feira. Tem dupla cena, tem quina e time mania. Lembrando que os procedimentos prévios já foram acompanhados aqui pelas nossas auditoras populares. Temos hoje duas voluntárias auditoras populares acompanhando todos os detalhes dos sorteios desta noite. Aqui estão Ellen Aguiar e Lucimar Oliveira, atentas a todos os detalhes, aproveitando para apresentar também as nossas garotas da sorte. Hoje, a Beth e a Priscila nos auxiliando nos demais sorteios desta noite. Lembrando que, seguindo as orientações do Ministério da Saúde, os sorteios das Loterias Caixa estão sendo realizados com público reduzido. O horário de funcionamento do Espaço Loterias Caixa também foi reduzido. O espaço estará aberto a partir das 19h, de segunda a sábado, obedecendo os horários dos sorteios que são realizados aqui de segunda a sábado, sempre às 20h. Às quartas e aos sábados, às 19h, tem sorteio da Loteria Federal aqui no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário Tietê, em São Paulo. Muito bem, estão preparados para o sorteio da Dupla Sena? Lembrando que este é o concurso número 2064 da Dupla Sena e, no primeiro sorteio, o prêmio que será dividido entre os acertadores das seis dezenas é de R$ 172.204,87. Já no segundo sorteio da Dupla Sena, o valor que será dividido entre os acertadores das seis dezenas será de R$ 42.934,21. Lembrando que na Dupla Sena são realizados dois sorteios, em cada um dos sorteios sorteamos seis números e você ganha se acertar seis, cinco, quatro ou três números em cada um dos sorteios. Aqui tudo pronto, temos o Globo número 3 com suporte acima abastecido com 50 bolas numeradas de 01 a 50. Após a realização do primeiro sorteio, o Globo será reabastecido para a realização do segundo sorteio da Dupla Sena. Fique atento, lembre-se de conferir a sua aposta do início ao fim. Vamos começar? Bolas posicionadas, está na hora, valendo! Globo carregado, embaralhando 50 bolas numeradas de 01 a 50. Começou o primeiro sorteio da Dupla Sena. Bola branca, número 10. Branca, 10. Vamos continuar chamando. Mais uma bola saindo do Globo. Vermelha, número 11. Vermelha, 11. Este é o concurso número 2064 da Dupla Sena. Boa sorte para você que apostou. Bola azul, número 05. Azul, 05. Já acompanhamos o sorteio do dia de sorte. Agora você conferindo o sorteio da Dupla Sena. Primeiro sorteio. Bola rosa, número 36. Rosa, 36. Na Dupla Sena você ganha a partir de 3 acertos, tanto no primeiro quanto no segundo sorteio. Bola amarela, número 22. Amarela, 22. Agora falta pouco, falta apenas um número. Vamos chamar o sexto e último número do primeiro sorteio da Dupla Sena. Bola preta, número 37. Preta, 37. Vamos confirmar os seis números sorteados no primeiro sorteio da Dupla Sena. 10, 11, 05, 36, 22 e 37. As senhoras auditoras confirmam os números sorteados? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Primeiro sorteio realizado, validado pelas nossas auditoras populares. Agora o Alexandre, nosso colega da Caixa, e a Priscila, nossa garota da sorte, realizarão o reabastecimento do Globo número 3. As bolas sorteadas no primeiro sorteio da Dupla Sena serão recolhidas e colocadas no suporte acima do Globo número 3 para procedermos o segundo sorteio, que possui o mesmo universo de números do primeiro sorteio. Ou seja, 50 bolas numeradas de 01 a 50. Sempre de segunda a sábado, às 8 da noite, ocorrem sorteios das Loterias Caixa, aqui no espaço Loterias Caixa, no Terminal Tietê, em São Paulo. Você acompanha as transmissões, sempre de segunda a sábado, com os procedimentos prévios aos sorteios, iniciados já a partir das 19h45, às 20h, o primeiro sorteio transmitido também na tela da Rede TV e os demais sorteios online. Acompanhamos aí o procedimento de reabastecimento do Globo, as auditoras populares, a Ellen e a Lucimar, atentas também a este procedimento. Tudo pronto, bolas posicionadas, você tem mais uma chance de ganhar na Dupla Sena. Bolas posicionadas, está na hora do segundo sorteio, valendo! Globo recarregado, embaralhando, 50 bolas numeradas de 01 a 50. Começou o segundo sorteio da Dupla Sena. Bola preta, número 27. Preta, 27. Você chamando, a sorte chegando. Bola preta, número 37. Preta, 37. Você acompanhando o segundo sorteio da Dupla Sena, concurso 2064. Bola rosa, número 46. Rosa, 46. Na sequência tem quina, tem time mania, fique atento. Bola cinza, número 18. Cinza, 18. Mais uma bola saindo do Globo. Pode chamar que a sorte vem. Bola laranja, número 49. Laranja, 49. Loterias Caixa, já pensou? O sexto, o sexto e último número do segundo sorteio da Dupla Sena, bola marrom, número 34. Marrom, 34. Agora é hora de confirmar os seis números sorteados no segundo sorteio da Dupla Sena. 27, 37, 46, 18, 49 e 34. Confirmam, senhoras auditoras? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Era o que você esperava? Fique atento, fique atento à página da Caixa na internet. Logo após a apuração, você poderá saber de onde são as apostas vencedoras ou se o prêmio está acumulado. loterias.caixa.gov.br